Senhor meu Deus, meu amado Pai, nesta noite tão maravilhosa, eu entro na Tua presença, te pedindo uma graça sobre esta família, te pedindo uma graça sobre esse Pai, sobre esta mãe, sobre esse casal, Jesus traga paz sobre esta família, porque é tão maravilhoso, Jesus, quando a gente está em paz com a nossa família, pode ter o problema que for, Jesus, mas quando a gente está em paz com a nossa família, a gente vence qualquer luta, a gente vence qualquer prova, a gente vence qualquer barreira, e neste momento, Jesus, eu venho aqui, junto com a FAMILIFE, esse povo é um presente de Deus na minha vida, esse povo aprendeu a me amar através do Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não conhecia essa multidão de pessoas, como quase 100 mil pessoas estavam comigo ontem, e se não fosse o Teu amor para comigo, eu não conhecia, Senhor, a FAMILIFE, nem essas pessoas, mas como intercessor da FAMILIFE, o Senhor sabe que eu oro, o Senhor sabe que eu ginjum, o Senhor sabe que eu pago o preço pela FAMILIFE, e quando eu digo FAMILIFE, Jesus, o Senhor já conhece cada pessoa, a minha vizinha aqui da frente, a minha vizinha aqui do meu bairro, o pessoal aqui de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, o Senhor já sabe quem eu estou falando, então por isso, Pai, eu venho aqui, encarecidamente, te pedir a graça por esta mãe, te pedir a graça por este pai, te pedir a graça por esta família, te pedir a graça, Senhor, por cada criança que me ama, como eu sou amado, viu Jesus, pelas crianças que me param no meio da rua, eu quero dar um abraço no pastor Clóvis, e eu estou aqui, para te pedir encarecidamente, ouça a minha oração, abençoe a FAMILIFE, Jesus, abençoe esta família, Jesus, tira esta dor, eu te peço uma coisa, Pai, dê a paz que eu tenho na minha família, a mesma paz que eu tenho com os meus filhos, com a minha esposa, Deus, essa paz que o Senhor desceu sobre minha casa, desça sobre este lar agora, desça essa paz sobre esta família, em nome de Jesus eu te peço, meu Redentor, eu sei que o Senhor vive, e por fim se levantará, ao meu respeito, e ao respeito deste homem, desta mulher, desta jovem, desta criança, deste ancião, que está aí do outro lado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa esta família agora, abençoa porque Tu és fiel, abençoa porque Tu és maravilhoso, abençoe, porque o Senhor é o príncipe da paz, eu quero abençoar a todos os seguidores da Fama e Life, agora, em nome de Jesus, amém. Boa noite minha Paraíba, boa noite minha João Pessoa, boa noite meu Brasil, boa noite a todos vocês, que estão aí comigo, que Deus abençoe a sua vida, a sua história, estamos aqui, glorificando a Deus, na beleza da santidade dele, obrigado, Irani Félix, pelo carinho, pelo amor, a Jace Galvão, Edileu Zalé, o Zelma, Oliveira, a Cláudia Silveira, está aí, Irani Félix, um abraço para você, a Lucena Queiroga, Deus abençoe a sua vida, a Ana Nery está aqui com a gente, Deus abençoe, a Ana Nery, a Bruninha, o Renan, Deus abençoe a Bruna, o Renan e o Bernardo, agora é Bruna, Renan e o Bernardo, graças a Deus, já estão em casa, para a glória do Senhor, e Deus é fiel sobre a vida dele, já está em casa, graças a Deus, né, essa família linda, que ganharam o bebê, em nome de Jesus, estou feliz com vocês, né Fabiana Tavares, a próxima vai ser a de Leuza Léo, depois a Adre Brito, depois a Jace Galvão, eu sei tudinho, eu sei, depois a Irani Félix, eu sei todas as mulheres, que precisam ser mãe, eu sei, eu tenho orado, e Deus tem feito coisa grande, e não se preocupe não, Deus tarda, mas Ele não falha, eu te garanto, debaixo do sangue de Jesus, né Silvana, Ele não falha Samanta, mas não se falha, boa noite Ana Nery, boa noite, Deus abençoe sua vida, te fortaleça, Geovana, ontem, aquela live de ontem, foi uma turbulência, para mim começar ela ontem, você não imagina, a turbulência que eu tive, para começar aquela live ontem, você não consegue imaginar, a turbulência que eu tive, para começar ela, porque eu sabia, que Deus ia operar, e para a glória de Deus, Ele operou tremendamente, através da live de ontem, mas operou mesmo, operou porque Deus é fiel, e maravilhoso, operou porque Ele é grande, e grandes testemunhos, foram hoje, para a glória de Deus, então eu quero agradecer a Deus, pelas misericórdias, que Ele fez sobre nossa vida, e ainda vai fazer, não é isso? a Vé Vé Paz, a Rosinei está aí com a gente, a Cristiane, Deus abençoe sua vida, socorro Silva, um abraço aí, deixa eu te dizer uma coisa, começa a compartilhar aí, começa a compartilhar, para que o nome do Senhor, seja glorificado, e seja exaltado, sobre as nações, amém? Compartilha aí, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor, seja glorificado, que nós alcançarmos, inúmeras pessoas, porque eu peço a você, para compartilhar, eu peço a você, para compartilhar, porque eu recebo inúmeros testemunhos, de pessoas que você pensa, que não te conhece, aí você quando compartilha, pessoas até que você estava esquecida, no seu Facebook, e quando você compartilha, ou no grupo, ou no Facebook, seja lá para onde você manda, a sua oração, seja lá para onde, seja lá, aonde você manda essa live, ou compartilha, inúmeras pessoas, aí o que acontece, acontece que pessoas, automaticamente, e são alcançadas, e eu tenho, Aline, um bocado de pessoas, muitas pessoas, Carlinha, que diz, olha, alguém compartilhou, aí diz o nome, como eu não sei o nome, eu fico calado, compartilhou, a sua live, foi uma benção, na minha vida, e eu estava, assistindo a sua live, e Deus falou, tremendamente comigo, meu esposo também assistiu, e nós estávamos brigados, e já iremos nos separar, mas Deus falou, profundamente, pela sua boca, e nós estamos, de posse de vitória, e estou passando aqui, para lhe agradecer, não é? Então, assim, são coisas maravilhosas, que acontecem, sobre a nossa vida, que a gente, a gente, a gente nem imagina, a gente nem imagina, o tamanho de pessoas, que nós vamos alcançar, mas eu estou aqui, convidando você, para ser abençoado, por Deus, eu quero ser um canal, de bênção, na sua vida, neste momento, eu quero ser um canal, de bênção, na sua história, eu quero ser um canal, de bênção, sobre você, que o sangue de Jesus, seja derramado, através da sua vida, que o sangue de Jesus, seja derramado, sobre você, que o nome do Senhor, seja verdadeiramente, glorificado, e exaltado, sobre as nações, amém? Então, vai ser coisa grande, vai ser coisa maravilhosa, sobre as nossas vidas, então, assim, não, não, não tenha dúvida, 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 que vai dar tudo certo, não tenha dúvida, que Deus está no comando, não tenha dúvida, que Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas, não tenha dúvida, eu estou aqui, para dizer para você, que por mais que seja a luta, por mais que seja, a peleja, por mais que o inferno, tente se levantar, contra você, por mais que o inferno, tente se levantar, contra a sua vida, eu estou aqui, para te dizer, que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa, repita comigo onde você está agora, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa, por quê? Porque assim diz o Senhor para você, assim diz o Senhor para você, olha, fica tranquila, independente de qualquer coisa, independente do que acontecer na sua vida, inúmeras pessoas vão se levantar contra você, mas você simplesmente vai ficar na porta e vai ficar na posição a qual Deus te chamou, o segredo é qual pastor Clóvis? O segredo é ficar na porta, mas que porta? É na porta esperando que Deus faça algo profundo sobre sua vida, esperando que Deus faça algo profundo, principalmente aquilo que Ele te prometeu, principalmente aquilo que Ele falou sobre sua vida, então eu estou aqui para dizer para você que nós temos dono e muitas das vezes, muitas das vezes o inferno se levanta contra a nossa vida, achando que eu não tenho dono, que você não tem dono, achando que as coisas vão piorar, achando que Deus não está nos vendo, mas eu quero dizer para você neste momento que Deus está no comando da situação, quero dizer para você nesta noite, que por maior que seja a luta, por maior que seja a peleja, por maior que seja qualquer outra coisa que venha acontecer sobre sua vida, eu estou como profeta aqui nesta noite, eu vim profetizar, porque Deus Ele deu uma resposta, aleluia, para os problemas de Davi, Deus, eu vou mostrar aqui a você, que Deus Ele deu resposta aos problemas de Davi, e neste momento Deus também, Ele vai dar resposta aos seus problemas, repita comigo aí onde você está agora e diga, Deus Ele vai dar resposta aos meus problemas, repita comigo onde você está aí agora, eu estou aqui compartilhando com o pessoal amigo meu nos Estados Unidos, para que eles possam acompanhar a Familares, enquanto você também aí compartilha junto comigo, eu compartilho aqui, você compartilha aí, e nós alcançamos inúmeras pessoas, repita comigo onde você está, esta noite é a noite da resposta, em nome de Jesus, repete comigo e diz, esta noite é a noite da resposta, sim ou não? esta é a noite da resposta, na minha vida e na sua vida, não é Liliane Batista, Zé Oliveira, Giudete Pereira, Pastor Ailca, o Pastor querido Aisão Digníssimo, Anderson, está aí com a gente para a glória de Deus, e hoje, um dia muito especial, na minha vida, muito especial mesmo, hoje, esse dia 11 de Março, para mim é um dia mais especial de tudo, hoje, o meu bebê, o meu tudo, minha promessa, foi um dia Deus, eu estava no ciclo de oração e Deus falava assim comigo, eu sou Deus e falo contigo, e eu estou tirando todos os homens da tua vida, eu vou te dar um homem que vai te amar para o resto da tua história, e hoje eu consigo ver, eu consegui enxergar, hoje, hoje é o dia que eu consegui olhar para o meu filho e ver ele com 18 anos hoje, e Deus falando comigo o dia todo, Deus falava assim, lembra do dia que eu te fiz a promessa? Bem de ontem que Deus falava ao meu coração dizendo assim, lembra o dia que eu te fiz a promessa? que te daria um filho que ia te amar para o resto da tua vida? E eu falei para Deus, lembra o dia, lembra o dia, lembra o hora e local, e a promessa, hoje completou 18 anos do que Deus falou na minha vida, meus filhos, minha família, é tudo o que eu amo na minha vida, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é pela minha família e eu nunca tive família, nunca se eu fosse viver para pregar experiência do que eu tive com os meus pais, a experiência ia ser terrível, mas Deus me ensinou a cuidar das famílias, porque você acha que eu não abro mão da sua família nem do seu casamento? eu sei o que é a família hoje eu olhei para o meu filho, desde manhã que ele me beija, me abraça, e eu disse que era um menino, um adolescente, e agora se transformou em um homem, eu acho que hoje foi que eu fui viver, que eu envelheci, hoje eu percebi diante de Deus, que eu amadureci, hoje foi um dia muito especial na minha vida, quem olhar o meu filho, 18 anos, que sofreu tanto comigo, passou tanta fome comigo, e sempre esteve do meu lado, eu quero agradecer o carinho de toda a família, que para com ele hoje, ele já agradeceu aqui no meu Facebook, já mandou uma mensagem de agradecimento, dá um guardanapo aí para mim, por favor, e eu quero só agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, nenhuma família, nenhum casamento é perfeito, mas a minha família é diferente, porque eu amo a minha família, em primeiro lugar, toda a minha história, minha vida, é a minha família, por isso que eu luto pela sua, amém, muito obrigado a todos que tiraram um tempinho, para desejar o meu filho, feliz aniversário, Deus abençoe a todos, amém, e a família, é uma bênção da minha vida, um povo que me ama de verdade, eu sinto um abraçado e acolhido por vocês, manda abraço, pastor, para de chorar e manda abraço, não é, Robson? Para de chorar e manda abraço aí, bom, o senhor me recompor aqui, que há muitas emoções, como diz nosso amigo Roberto Carlos, que Deus possa abençoar, não é, Dileuza Léo, a Jace, a Jace Galvão, ela está aí com a gente, Ana Nelly, e eu quero deixar uma palavra, quero convidar você para amanhã, o programa Mensagem do Rei, e agora corre para o Facebook, para o Instagram, é, Clóvis Bernardo Oficial, tá? Clóvis Bernardo Oficial, toda hora, em hora em hora, eu estou deixando lá uma mensagem para o povo, que o povo tem que dizer assim, pastor, tuas mensagens, tem que me deixar de pé, e eu agora me fortaleci, e para ser sincero, eu não gostava muito do Instagram, aí meu filho começou a me incentivar, e dizer, papai, deixa a mensagem aqui no Instagram, pessoal, e em uma em uma hora, eu estou deixando uma mensagem no Instagram, de fé, mensagem de fé, de santidade, para a gente se santificar, de tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, queridos, Deus, ele teve uma resposta para os problemas de Davi, né bebê, cadê o mar do céu, bebê, diga-se comigo, Deus, nesta noite, diga comigo, pastora Ilka Enderson, por favor, está chorando lá comigo, a pastora, me ama demais, diga comigo aí, por favor, em nome de Jesus, diga, Deus, nesta noite, diga, resposta para a minha vida, e para os meus problemas, repita comigo, em nome de Jesus, aonde você está agora, e diga, Deus terá resposta, para os meus problemas, Deus terá resposta, para a minha vida, Deus terá resposta, para os meus problemas, e Deus terá resposta, para a minha vida, em provérbios, capítulos, a Bíblia relata, em provérbios, capítulo 12, em provérbios, 21, fala sobre as respostas de Deus, o Salmo 51, versículo 1, fala sobre, as respostas de Deus, e eu quero aqui, neste momento, dizer para você, que o Salmo 55, versículo 1, foi escrito por Davi, quando ele estava, fugindo da rebelião, de Abissalão, os problemas eram, abundantes em sua vida, problemas de perseguição, e eram problemas, pessoais, mas eram problemas real, mas deixa eu aqui, te dizer uma coisa, tem alguém, que te persegue, tem alguém, que te humilha, aí você se pergunta, e diz assim, pastor Plovis, mas por que, que alguém me persegue tanto, e as vezes, eu não faço nada, tem muitas coisas, muitos problemas, e tem muitas pessoas, que até te perseguem, porque já passa, linda caroca, uma perseguição, pessoal, já é algo, pessoal da pessoa, Simone Medeiros, quando alguém, nos persegue, e a gente não faz, absolutamente nada, aliás, eu vou ser mais, mais claro, quando alguém, Irani Félix, nos persegue, e a gente não faz nada, meu Deus, por que, que essa pessoa, me persegue tanto, e eu não faço nada, com ela, passou a ser, um problema pessoal, passou a ser, uma inveja, passou a ser, algo que alguém, não suporta, na sua vida, mas eu vim aqui, nesta noite, dizer para você, que alguém, vai ter que lhe suportar, sim, sabe por que, porque, a presença de Deus, na sua vida, é constante, Davi reconheceu, que sua aprovação, era permissão de Deus, e o que você, está passando aí, agora, é permissão de Deus, então você vai, simplesmente, fechar a sua boca, a primeira coisa, que eu faço, é o que, pastor Clóvis, é fechar a boca, mas como é, pastor, que eu vou fechar a minha boca, se os ataques, estão chegando, amado, se a gente, não conseguir amar, quem nos aborrece, a gente vai ter que, voltar para o final da fila, sou bem claro, bem objetivo, em dizer para você, sou claro, e objetivo, em dizer para você, se alguém, se alguém, se você, não amar, quem lhe aborrece, quem lhe persegue, quem lhe humilha, quem lhe massacra, ah querido, você simplesmente, vai ter que voltar, para o final da fila, mas por que, pastor Clóvis, essa situação, tem que acontecer, na minha vida, é fácil, eu lhe digo agora, Rosinei Fernandes, Maria Raquel, lhe digo agora, Antony, Aniel, lhe digo, pastor Ailca, e o nosso querido, Anderson, mas lhe digo, com dois tempos, Kelly Batista, lhe digo, Jás, lhe falo agora, quando a perseguição, ela passa a ser pessoal, ok, tudo bem, mas pastor Clóvis, uma perseguição pessoal, o que que eu tenho que fazer, na minha vida, simplesmente, eu quero te dizer, que tu vai ter que amar, quem te persegue, ah pastor, eu vou pedir, já pedi para Deus matar ele, já pedi para Deus matar ela, já pedi, já pedi para Deus fazer isso, e já pedi para Deus fazer aquilo, já pedi, já pedi para Deus tirar ela de cena, já pedi, já pedi para Deus fazer tudo, não, 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 você vai ter que pedir, para Deus abençoar ele, você vai ter que pedir, para Deus abençoar ela, você vai ter que pedir, porque se a gente não pregar o amor, e a volta de Jesus Cristo, outra pregação é anátema, eu sei que tem muita gente aí, com profecia para cima e para baixo, para tudo que é lado, eu sei que tem gente aí, com profecia disso, e daquilo, e mais aquilo, e aquilo outro, não, 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 se não pregar o amor, e a volta de Jesus, o resto é anátema, lhe garanto, e lhe digo, de toda, de todo o meu coração, de Gênesis Apocalipse, nós vamos encontrar, falando sobre amor, e no livro, falando sobre amar o próximo, como a ti mesmo, e também vamos ver, falar sobre, a volta de Jesus Cristo, muitos profetas, muitas pessoas fazem mais, e pregam muita prosperidade, é tanta prosperidade, que eu fico agoniado, com essa situação, mas onde é que está o amor ao próximo, amar aquele que nos aborrece, aonde é que está, a pregação que se fala, sobre, a volta de Jesus Cristo, a minha Bíblia diz, algumas pessoas, pensam que o problema, é falta de algum, indivíduo na sua vida, na superfície, pode parecer que sim, mas a questão, vai além de qualquer, relacionamento humano, o problema, não é, não é, um problema, entre você, e outra pessoa, o problema, é uma questão, entre você e Deus, e Deus, instiga problemas, Deus, ele nos mostra, todo tipo de problema, Deus, ele nos mostra, toda a situação, Deus, ele nos mostra, qualquer situação, qualquer situação, que se passar, Deus, ele nos mostra, eu vou dar uma paradinha aqui, agora que minha nora, está indo embora, ela quer me dar um beijo, para ir embora, só um minuto, Deus abençoe, dá um abraço, neste momento, neste momento, agora, a Bíblia diz, que Davi, em meio, aquela situação toda, em meio, aquela guerra, em meio, aquela batalha, ele quis fugir, ele quis fazer o que, pastor Clóvis, ele quis fugir, fugir de quem? Fugir da perseguição, mas eu venho aqui, em nome de Jesus, dizer para você, você não vai fugir, da perseguição, mas não vai mesmo, você não vai fugir, da perseguição, você não vai fugir, dessa responsabilidade, a qual Deus lhe deu, você não vai fugir, dessa situação, você vai levantar, a sua cabeça, e você vai enfrentar ela, da forma que Deus, lhe deu capacidade, de enfrentar, a minha Bíblia diz, o problema, é uma questão, entre você e Deus, e Deus instiga os problemas, a tentação, é tentar fugir, dos seus problemas, isso é o que Davi, está dizendo, no versículo 8, nossos problemas, vão nos seguir, aonde quer, que a gente corramos, ou voamos, o que Davi quer dizer, com isso, meu querido, Davi disse assim, se você correr, do seu problema, se você correr, do seu problema, se você voar, do seu problema, ele vai te encontrar, aonde você estiver, agora, se você levantar, a cabeça, se você levantar, a sua cabeça, e, e, automaticamente, enfrentar, este problema, aleluia, glória a Jesus, se você levantar, a cabeça, para enfrentar, este problema, ele vai acabar, de uma vez, ele será, banido, ele será, destruído, aleluia, do seu caminho, vejamos, uma coisa, muito clara, e muito objetiva, o povo de Israel, passaram, 40 dias, sendo afrontado, aleluia, por um problema, chamado, filisteu, era isso, os filisteu, todinho, e, esse problema, chamava como, Golias, era um problema, e, esse problema, ele tinha nome, e, o nome desse problema, era Golias, foram semanas, foram dias, e horas de afronto, e, a minha Bíblia, relata, uma coisa linda, uma coisa grande, que, quando, o Golias, partia, para cima, do povo de Israel, automaticamente, o que, que acontecia, o povo fugia, o povo corria, eles iam, partia para frente, e o povo recuava, ele partia para cima, e o povo recuava, eu vim aqui te dizer, nesta noite, enquanto você estiver, recuando desse problema, enquanto você estiver, tendo medo desse problema, alabararaga, enquanto você, entrar, em depressão, em tristeza, angústia, e dor, por causa desse problema, ele nunca será resolvido, mas, quando você acordar, de manhã cedo, com os dois pés, no chão, e dizer, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, quando, deem, carra, managas, sobre, quando você, acordar de manhã, e quando você, abrir a sua boca, e dizer assim, remonte, ou estéreo, e dizer dessa forma, e dizer desta maneira, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, quando você, abrir a sua boca, e dizer assim, esse problema, não é meu, esse problema, é do Redentor, quando você, abrir a sua boca, e dizer, está feito, está decretado, está assinado, e está encarimbado, quando você, abrir a sua boca, lamante, os documentos, estéreo, duribião, vassai, quando você, abrir a sua boca, e começar a profetizar, na tua vida, que vai dar tempo, que vai dar certo, e que vai ter festa, aí, você começa a ver, a glória de Deus, ser estampada, sobre a sua vida, quando você, começar, aleluia, a pensar positivo, quando você, começar, a olhar, a sua prova, a sua luta, de um ângulo, diferente, de uma forma, diferente, você vai ver, que esse problema, em nada, era a mesma coisa, repita comigo, aí onde você está agora, esse problema, em nada, é a mesma coisa, e eu vim aqui, te dizer uma coisa, eu vim aqui, te dizer algo, profundo, nesta noite, eu vim aqui, te dizer algo, profundo, quando o povo de Israel, lá, mandará, sobrecomanávia, quando o povo de Israel, recuava do problema, Golias zumbava deles, Golias chamava eles, de derrotado, de fracassados, e de perdedor, levanta a cabeça, porque a partir desta noite, tu vai ter que estar, de cabeça erguida, para enfrentar, este problema, levanta lá, sobrecomanávia, sobrecaia, levante a sua cabeça, eu não venho aqui em vão, nem muito menos, alegrar o teu coração, muito menos, fazer, chacoalinha com a tua alma, eu venho aqui, dizer para você, aquilo que Deus manda, e Deus está mandando, eu lhe dizer, esforça-te, lamante, odocomanávia, sobrecomanáia, e o Senhor diz para ti agora, esforça-te, que eu te ajudo, aleluia, quando você coloca, a sua fé em ação, aleluia, quando você coloca, a sua fé em ação, e olha não para o problema, e sim para o Deus, a qual você serve, releme com, de plassobrecomanáia, você tem que aprender, junto com o pastor Clóvis, se você me ama, se você me segue, e sabe que eu sou um homem de Deus, então coloque, em prática, as palavras que eu te digo, porque elas são eficaz, são puras, e são verdadeiras, e eu só estou aqui, porque essas palavras, elas mudaram a minha vida, eu só estou aqui, porque essas palavras, mudaram a minha história, então debaixo do sangue de Jesus, eu estou aqui, para dizer para você, a partir de hoje, não diga, que esse problema é grande, não diga, que esse problema, ele é difícil, não diga, que esse problema, ele vai destruir você, diga para esse problema, que grande mesmo, alabarai odovia estéria, é o Deus de Israel, diga para esse problema, que grande mesmo, é o Deus a qual você serve, diga para esse problema, que grande mesmo, é aquele que ressuscitou dos mortos, aleluia, alabaramontia sobrecomanávia, eu vim aqui dizer para você, que quando Davi chegou no arraial, eita glória, alabaramontia sobrecai, o Senhor nesta noite, está colocando você, no campo de batalha, repita comigo, aonde você está, agora, sobrecandaravastorebeco, abra a sua boca aí agora, e diga, eu não estou na prova, eu estou no campo de batalha, você está no campo de batalha, então levanta, levanta, pega a espada, e vamos lutar, então em nome de Jesus, então em nome de Jesus, levanta, levanta agora, em nome de Jesus, levanta agora, pega a espada, e vamos lutar, é tempo de lutar, é hora de lutar, não é tempo de ficar chorando dentro do quarto, e querendo entrar em depressão, alabaradagas sobrea, não é tempo de estar correndo, atrás de profecia, não é tempo, de parar, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de levantar a cabeça, e dizer, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, então levanta, sobre entra, me toque, me estéria, então levanta nesta noite, em nome de Jesus, é tempo de voltar para o campo, faça-me comanai, é tempo de entrar, para o campo de batalha, é tempo de entrar, para o campo de batalha, é tempo, a Bíblia diz que Davi, chegou no campo de batalha, e quando ele chegou, aleluia, você sabe já da história, ele foi vestir, as armaduras de saúde, ele foi fazer isso, foi fazer aquilo, foi rejeitado, pela própria família, mas da sua família, que lhe humilhou, que lhe pisou, que lhe massacrou, vai ter que olhar para você, e ver a glória, de encarrar a managa, sobre entrefar, a glória de Deus, estampada, sobre a tua vida, aleluia, desprezaram Davi, desprezaram, disseram que ele não tinha condição, é verdade, é verdade, você não tem condição, e eu também não tenho, mas a minha condição, a partir desta noite, ela vem do céu, abra sua boca comigo agora, e diga, a minha condição, a partir de agora, ela vem do céu, aleluia, Davi ao se aproximar, dos seus irmãos, no campo de batalha, ele foi humilhado, aleluia, porque possivelmente, ele não sabia lutar, ele não tinha treinado, com a espada, alabara, sobia, mas o que os irmãos de Davi, não sabia, é que ele tinha treinado, com o joelho, você que tem orado, entra Jesus, fala conosco, alabante, onde é que é minha estéria, duribiova sai, você só está de pé, porque satanás, não consegue lhe derrubar, ele já tentou lhe derrubar, de todas as formas, de todo jeito, de toda maneira, alabante, ele já tentou lhe derrubar, e ele não lhe derrubou, sabe porquê, porque você é treinado, aleluia, você tem orado, você tem descido, você tem genjuado, alabandara, sobrecomanábia, você tem orado, você tem genjuado, aleluia, na presença de Deus, Davi, ele não sabia, aleluia, e nem foi treinado, para brigar de espada, e quem diz que crente briga de espada, aleluia, crente briga, as espadas do crente, é o joelho, aleluia, satanás, ele tem medo mesmo, satanás tem medo mesmo, é quando ele olha para mim, para você, e percebe que eu estou jejuando, e percebe que eu estou orando, e você está orando, repita comigo onde você está agora, e diga, a peleja não é minha, a peleja é do Senhor, repita comigo agora, e diga, Deus nesta noite tem resposta, para os meus problemas, a resposta está chegando, o decreto está chegando, nesta noite eu vim aqui dizer para você, feche sua boca, o leão da tribo de Judá, meu Deus me ajude, o leão da tribo de Judá, ele manifesta a glória dele nesta noite, na minha vida e na sua, para te dizer, não temas que eu sou contigo, não te assombra, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, e eu te sustento, e a batalha não é tua, a peleja não é tua, a batalha é minha, a lamandara da gaiá suribicôvia, ele diz para você, que a batalha é dele, ele diz para você, que a guerra é dele, ele diz para você, que esta afronta é dele, a lamandara sobrecomanai, então levante sua cabeça, você que está sendo afrontada, está sendo afrontado, nem a lamandos, você que está sendo afrontada, afrontado, levanta a cabeça, o Senhor quer olhar para você, a partir de hoje, e lhe ver de cabeça erguida, a partir de agora, Deus quer olhar para você, e lhe ver de cabeça erguida, então em nome de Jesus, levante a sua cabeça, e creia que Deus está no comando da situação, fecha a tua boca, porque a batalha, ela não é sua, ela é do Senhor, e ele manda eu lhe dizer nesta noite, eu não perco batalha para ninguém, lamandara sobre, entre fogo, eu não perco batalha, para ninguém, fecha a tua boca, descansa o teu coração, vai dormir em paz, porque a batalha será ganha, ele manda eu te dizer, a batalha, já está ganha, em nome de Jesus, compartilha essa live, compartilha, compartilha para alcançarmos pessoa, essa batalha não é sua, ela mandará sobre, esta batalha não é sua, repita comigo e diga, a batalha não é minha, nem calar sobre, entre e falar, a luta está grande, a perseguição está travada, Deus está mandando dizer para alguém, até fome você está passando, mas está na minha presença, se segure mais um pouquinho, ele está dizendo para você, se segure mais um pouquinho, e aguarde tão somente, a surpresa, da parte de Deus, um forte abraço, e a paz do Senhor.